Isso mesmo, o Toninho, e ele trouxe mais uma coisa também, né? O Cuca trouxe mais uma coisa também, você estava falando aqui com o pessoal da internet. É, a gente, o Samuel vem com essa conversa aqui, que a maquininha que o atleta tinha ano passado de emergência pra pênalti era do Cuca. Aí o Cuca saiu, levou a máquina de emergência. E que talvez ele esteja trazendo e já avisou pra arbitragem, ó, voltei! Se precisar, tá aí, né? A máquina de pênalti tá pra ser ligada, sim, porque o CNM viu que o Campeonato Brasileiro foi um fiasco na arbitragem que ele assumiu e agora nós teremos, eu espero, uma arbitragem mais justa no segundo turno.